Ae, doutor Edilson, como é que tá? Como é que tá, meu filho? Qual a notícia que cê me dá aqui, viu? É, mano, pode entrar agora. Doutor Edilson? É daqui todos os três. Ô, é o mano? É o mano? Que que cê me diz aqui do episódio que aconteceu aqui? Não, é agora não, mas agora não. Não, é que foi o mano aqui. Aqui eu quero fazer um pequeno vídeo e colocar na internet. A dona Carmen Silva e a outra moça vão prestar depoimento só quando ela tiver condição de deixar depoimento. Por favor. Entendeu? Não tire foto não. Escute. Eu não tô preparado pra lhe atender não. Não, tudo bem. Não tire foto com o seu amigo não. Tá certo. Obrigado. Tá bom. Oi. Com licença doutor, você agora é repórter? Vou colocar um vídeozinho na internet. Hã? O que que cê me diz sobre esse episódio que aconteceu aqui? Não digo nada. Tem autoridade. Tá certo. Com licença doutor da manhã com聊ando o seu alivio é bom. Vou colocar um Houston. Toda vez que o Alivio fez agradecer os outros. Estava indo para a candidata. E a Carmen Silva? O pai dele, o rapaz da bolsa. E esse elemento é daqui ou é de outra? É de esquerda, um é das colores. Eles entraram aqui na casa da Carmen Silva e sequestraram ela, fizeram ela como refém, foi isso? O rapaz disse que estava ragoando as plantas quando viu aquele movimento batendo a casa. É, né? Ela estava sentada na área, não é? Estava aberto, não é certo, não é? Eu estou fazendo um pequeno videozinho aqui e eu vou colocar na internet. Do acontecimento. Eu estou perguntando assim, ó. Eu estou aqui em frente à casa da dona Carmen Silva, uma pessoa cidadão de bem aqui, a riúra do Afonso Timbó. A dona Carmen Silva é muito conhecida aqui na cidade. É uma pessoa muito religiosa, ela faz parte do movimento de igreja, sempre ajudas, as igrejas católicas. E ela é a proprietária do cartório aqui da primeira esquivania. E hoje, infelizmente, repentinamente, chegou três bandidos aqui na casa dela e fizeram ela de refém. Mas, graças a Deus, ela está viva e sã e os bandidos foram presos. São daqui os elementos? São. Todos os três? E a polícia levou para o presídio, para a delegacia? Foi. Para a delegacia, para ser ouvida e levar para o presídio posteriormente, não é certo? O presídio daqui, né? Eu tenho emprego. Aqui estou construído. Theo. O nome 아니고 Aloni Silva Apreadist está dentro de frente da prisão, pra different habilidade mas pra ser ouvida. Em 15 cavalcopt. Eu tamo juntando o presídio. Não juntou os sama Presidentes. Pratoeleri tão ou perigo. 형 sale planejplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanj slimbanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanjplanj. Ok. Oh. M Só. Então, os três bandidos que repentinamente entraram aqui da Carme, da Carme Estrela, da casa da Carme Silva, da dona Carme Silva, disse que eles são daqui de Santa Quitéria mesmo. Aí todos os três foram pegos, a polícia já capturou eles e levaram para tomar os procedimentos legais. Eu acredito que vão levar a delegacia para ser ouvido e depois vai ser trancado no presídio daqui. Eu acredito que a delegacia de Pantão hoje é feriado, talvez seja bem para Canindé, que eles vão levar ou levaram já, não sei. A polícia já saiu já com os bandidos na viatura. A Carme Silva está em casa, está em repouso. Realmente recebendo auxílio, atendimento médico. Foi um caso muito realmente de aflição para ela e para os familiares e a população. que ela é uma pessoa muito querida daqui de Santa Quitéria. Felizmente aconteceu este episódio.